Você com certeza já foi impactado por a nova resposta generativa do Google nos mecanismos de pesquisa. Sim, esse texto grande que aparece quando você faz uma pesquisa com algumas informações já prontas para você são os novos AI Overviews, que já podem ser sim classificados como uma nova search feature do Google. Tudo começou em maio de 2024, quando o Google lançou isso para o mercado dos Estados Unidos. E a verdade é que nesse momento foi bastante complicado, foi bem, bem complicado para o Google porque muitas dessas respostas geradas por inteligência artificial não eram boas e estavam dando informações erradas. Mas, ao longo desse período, essas informações foram evoluindo, esse processo foi evoluindo junto com a inteligência artificial do Google e essas informações estão cada vez melhores, a gente tem recebido cada vez informações mais claras nessas respostas generativas. E com essa evolução, o recurso também foi lançado em novos países, como México, Brasil, Indonésia, Reino Unido, Japão e, claro, atingindo muito mais pessoas em outros idiomas. Fato é que esse novo recurso é sim importante nas nossas estratégias de SEO e a gente está tentando descobrir como fazer aparecer o nosso site como uma das fontes para esse recurso. Claro que, assim como era com o Future Snippet, você se lembra do já não mais conversado e discutido e problematizado Future Snippet? Quando tinha o Future Snippet, a gente sempre vinha com aquela questão, poxa, o usuário está encontrando a resposta já no resultado de pesquisa e não vai clicar no meu site. O mesmo problema pode e acontece com a resposta generativa do Google com o AI Overview. Porém, por outro lado, você aparecer e ser mencionado como uma das fontes para aquela resposta generativa vai sim trazer bastante alcance de marca para o seu negócio e, claro, eventualmente, alguns cliques. E o usuário, sempre que desejar mais informações, o que é muito natural do nosso lado, que a gente queira mais informações do que aquela resposta básica, embora clara, mas básica do Google, a gente vai clicar nos sites que foram fontes de referência para aquela resposta. E aí, como que a gente faz para ser mencionado como uma das fontes dessas respostas generativas e também como que a gente faz para rastrear esses resultados? O primeiro ponto é um pouco mais complicado. Ainda não está claro, é uma SERP feature nova, mas a gente tem certeza que conteúdo de qualidade, que leva em conta a experiência do usuário, que entrega informações de qualidade, que leva muito em conta os fatores de IEAT, ou seja, experiência, expertise, autoridade e confiança, são fatores que irão ajudar a esses conteúdos a serem reconhecidos como fontes, como informações relevantes para fazerem parte dessa resposta generativa. Por enquanto, o que se pode dizer é que conteúdo de qualidade, conteúdo relevante para o usuário, terá mais chances de ser mencionado como fonte dessas respostas generativas. Nenhuma grande novidade até então. Porém, a novidade que eu quero compartilhar com vocês é como rastrear se o seu site está ou não aparecendo para esses resultados de pesquisa do AI Overviews. E sim, a SEMrush já tem recursos disponíveis para isso. O primeiro deles é na nossa espetacular ferramenta Position Tracking Tool. Só para deixar claro, qualquer uma dessas ferramentas que eu vou falar aqui para vocês, inclusive o Position Tracking Tool, tem opções de usar com a conta free da SEMrush, com a conta grátis da SEMrush. Com o Position Tracking Tool, você insere as principais palavras-chave para o seu projeto e você vai monitorar dados, métricas, visibilidade, apenas para essas palavras-chave que são importantes para o seu projeto. Com essa ferramenta, em Overview Tab, você também pode selecionar e perceber quais são as SERP features que cada um desses domínios está gatilhando, está aparecendo nos resultados de pesquisa. E se o seu domínio ou um dos seus concorrentes estiver gatilhando, estiver aparecendo para uma AI Overview, você vai ver nesse relatório aqui também. Outra ferramenta que é muito simples de usar para você checar isso é a ferramenta de pesquisa orgânica ou Organic Research. Nessa ferramenta, você insere qualquer domínio, qualquer domínio mesmo. E no final desse relatório, na parte de Overview, você vai ter acesso a SERP features que esse domínio está sendo linkado e que esse domínio não está sendo linkado. Clicando em AI Overview, a ferramenta vai filtrar todas as palavras-chave que esse domínio ranqueia e recebe a menção em AI Overview. Fica muito fácil de saber se você ou os seus concorrentes estão gatilhando, estão aparecendo para essa nova SERP feature do Google. Outra ferramenta que ajuda nesse processo é o Domain Overview. Com essa ferramenta, você consegue ver neste gráfico quantas palavras-chave desse específico domínio estão ranqueando para cada uma dessas SERP features. Tanto o percentual de palavras-chave que, então, gatilham esses recursos. Por fim, tem uma outra ferramenta da SEMrush, que é o SEMrush Sensor, que ajuda a ter uma perspectiva geral de como o AI Overview aparece ou não nos resultados de pesquisa. Porém, esses dados levam em conta apenas o mercado dos Estados Unidos. De qualquer forma, é um jeito de a gente entender como está funcionando esse recurso no mercado americano, que é um dos principais mercados do mundo, e ver se ele vai, quais são as tendências de crescimento desse recurso para determinados nichos de indústrias. Nessa ferramenta, você vê tudo sobre qualquer resultado de pesquisa, qual é a volatilidade, qual é a frequência de cada um dessas SERP features. E, claro, sobre AI Overview especificamente, você pode filtrar e ver qual é a frequência que o recurso AI Overviews aparece para cada um desses nichos de indústria. Viu só? Ficou muito mais fácil de você saber se o seu domínio, se os seus concorrentes, estão ranqueando para AI Overviews, e como que o Google está selecionando essas informações dos seus próprios conteúdos. É isso aí! Essas são as dicas sobre AI Overviews, considerando as ferramentas da SEMrush. Fique ligado e até a próxima!